No meio dos ladrão, no meio das prostituta Pra quem desacredita, irmão, eu tô na rua Presente nas quebradas, nas favelas e nos becos Lugares que se passa e não vai, porque tem medo Mas onde se quer me achar? Se esse é o meu lugar Os que eu amo tão lá, então onde eu vou dar? Pensou errado, se achou que eu ia ficar parado Dentro de quatro paredes, tipo encarcerado Tô no correzinho, a mil pelas peripa Atrás dos que não são, porque estes estão na minha lista Foi assim no passado, hoje não é diferente Me acusaram, disseram pra não andar com essa gente Que cheira mal e não é exemplo pra ninguém Mas quem serve de exemplo, por favor, me mostra alguém Desculpe discordar, mas comigo é diferente Ninguém precisa de médico, senão os doente Quer me ver? Vai lá Quer me achar? Tô lá Quer me conhecer? Vai lá Quer me encontrar? Tô lá Quer me ver? Vai lá Quer me achar? Tô lá Quer me conhecer? Vai lá Quer fazer rolê comigo? Não repare Às vezes eu pareço um mendigo Não ligue pro mau cheiro dos becos e das vielas Não ligue se meu endereço é na favela Eu sou o mesmo que você Toda vida gostou Que sempre respeitou Disse que tinha um amor Espero que não diminui a consideração Por me ver andando com a prostituta no calçadão Você me viu sentado com os moleque de rua Eles fumando crack, ofendendo a minha postura Ainda assim eu prefiro estar lá Por favor não me culpe por me escolher quem amar Sou assim, sempre fui você que quis me mudar Dizendo o que devo fazer e com quem devo andar Desculpe discordar, mas comigo é diferente Ninguém precisa de médico, senão os doente Quer me ver? Vai lá Quer me achar tolá Quer me conhecer? Vai lá Quer me encontrar tolá Venha com música, eu não ouvirei Não levante as suas mãos, nem me chame de rei Você não quer viver comigo, anda onde eu ando Não quer ser um dos meus, nem amar os que eu amo Então se afasta de mim, porque eu não te conheço Você não sabe o meu valor e acha que eu tenho preço Acha que me atrai com ouro, prata, luxo Esquece que por amor eu deixei isso tudo Com tudo isso que tem, você nem me reconheceu Quando bati na sua porta e você não me atendeu Achou que eu viria num áudio ou no sedã Cheguei de bermuda, chinelo e uma blusa de lã Tive fome, fiquei nu, fui preso e passei frio De dentro da sua casa, infelizmente, cê não viu Desculpe discordar, mas comigo é diferente Ninguém precisa de médico, senão os doente Quer me ver? Vai lá, quer me achar tolá Quer me conhecer? Vai lá, quer me encontrar tolá Quer me ver? Vai lá, quer me achar tolá Quer me ver? Vai lá, quer me ver? Vai lá, quer me ver? Vai lá Quer me ver? Vai lá, quer meer x интересно